Olá pessoal, meu nome é Aline, eu sou mediadora de história do Polo Cora Coralina e hoje eu e a mediadora Lívia vamos falar um pouquinho sobre o tema imperialismo com vocês. Para quem quiser acompanhar esse conteúdo tá no módulo 1 da apostila capítulo 8, vamos lá? E para introduzir esse tema a gente escolheu a frase, se eu pudesse anexaria os planetas. Essa frase foi dita por Cecil Holtz, que foi um importante comerciante e político da região do sul da África, e ela é bem emblemática sobre esse espírito do imperialismo, esse espírito de dominação. E se a gente reparar a imagem que aparece aí do Holtz, ele tá em cima do continente africano, né, do mapa do continente africano, numa posição de domínio, né, uma posição de dominação. Então essa frase ajuda a gente a entender um pouquinho do sentimento que levou diversas nações europeias a se expandirem sobre o continente africano e asiático. Um modo interessante para começar a entender um pouquinho melhor sobre esse tema é analisar o modo como o imperialismo é representado em imagens. Aqui a gente separou para vocês ilustrações que vocês podem parar um pouquinho o vídeo para analisar com um pouco mais de detalhe, mas se vocês repararem, todas elas têm em comum o fato de que tanto a Ásia como a África representadas são objeto de cobiça por parte das potências europeias que estão querendo dividir esses territórios entre si. Ou então, estão tendo as suas riquezas subtraídas para serem levadas ou para a Europa ou para os Estados Unidos. E para entender um pouco melhor o que levou as potências europeias a quererem partilhar o continente africano e asiático, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender o que estava acontecendo na Europa. Durante o século XIX, já desde o final do século XVIII, a Europa estava passando por um processo de crescimento econômico devido à industrialização e durante o século XIX outros países, além da Inglaterra, passaram a se industrializar. Isso gerou uma competição entre as nações europeias e um protecionismo cada vez maior entre elas. Isso fez com que fosse interessante para essas potências europeias conquistarem, para além do território europeu, regiões em que elas pudessem retirar matéria-prima e onde pudessem fornecer suas mercadorias. Além disso, no século XIX a gente vai ter um desenvolvimento das relações econômicas entre os diferentes continentes. Essas relações econômicas já existiam, só que durante o século XIX elas vão mudar um pouco de caráter e vão se intensificar. Além disso, o século XIX vai ser o século de surgimento de novas tecnologias na área dos transportes, como ferrovias e navegação a vapor, além das comunicações como telégrafo. Isso levou a um aumento de circulação de pessoas, mercadorias e informações. E apesar de a gente estar concentrando nossa atenção no caso da expansão imperialista das nações europeias sobre o continente africano e asiático, é importante mencionar que Estados Unidos e Japão também passaram por processos de rápida industrialização no final do século XIX, o que permitiu que as duas nações tivessem condições internas e recursos para iniciar uma expansão imperialista. Os Estados Unidos vão exercer influência sobre o continente americano e o Japão vai tentar uma expansão no continente asiático. E para tentar entender um pouco melhor as motivações europeias, a gente pode separar em alguns aspectos. Primeiro, os objetivos econômicos eram dominar áreas fornecedoras de matéria-prima e mercado consumidor, como a gente já viu, comercializar produtos das colônias e investir diretamente na economia dos territórios coloniais. Falando dos aspectos políticos, a gente tem um crescimento da rivalidade entre os países europeus e um apelo nacionalista. Esse nacionalismo fazia com que a grandiosidade de uma nação, durante o século XIX, por exemplo, fosse medida pela capacidade que cada uma delas tinha de conquistar e dominar territórios para além do continente europeu. E por fim, os objetivos civilizatórios eram basicamente ligados à justificativa ideológica de levar a civilização aos povos atrasados de acordo com os diferentes níveis de evolução da sociedade. Esse objetivo, aí vocês já viram isso em aulas anteriores, estava alinhado com o discurso racista que se desenvolveu na Europa do século XIX. É importante mencionar aqui que civilização e povos atrasados estão entre aspas porque esses eram termos e justificativos do século XIX e hoje em dia não se sustenta mais cientificamente esse tipo de posição. Com base nesses objetivos e nos conflitos gerados por eles, a gente vai quer a divisão colonial que aparece aí no mapa para vocês, em que tanto território africano como asiático vão ser partilhados entre as potências europeias. E aqui é interessante fazer uma diferenciação entre duas formas de dominação. A gente podia ter uma colônia que era administrada diretamente por um estado europeu, então a gente tinha um agente europeu em território africano ou asiático para cuidar da administração, ou a gente podia ter um protetorado em que se conservavam as chefias locais que eram aliadas ao governo estrangeiro. Eram diferentes, mas as duas eram formas de dominação. Olhando com um pouquinho mais de atenção para o que foi a corrida para a África, a gente precisa prestar atenção em alguns elementos. Primeiro, que o contato entre os europeus e os africanos ao sur do deserto do Saara já acontecia desde o século XV, quando os portugueses estabeleceram contatos com povos da costa. Só que, durante muito tempo, os europeus se fixaram nesses territórios costeiros e não penetraram no continente africano. Além disso, até o final do século XVIII, os europeus que frequentavam essas costas africanas faziam isso muito por iniciativa própria, por interesses privados e não levados pelos seus estados a estabelecer contatos com aquelas regiões. No século XIX, mais especificamente entre 1870 e 1880, a gente vai ter a descoberta de diamante, ouro e cobre, o que vai levar a uma valorização do continente africano em uma busca cada vez maior dos europeus por domínios naquela região. Além disso, a gente vai ter notícia de vários viajantes que passavam pela região africana e que voltavam para a Europa contando sobre as riquezas e as maravilhas que eles tinham descoberto quando eles estiveram por lá. Pensando justamente nos conflitos que essa corrida para a África poderiam gerar, foi reunida na Alemanha, entre 1884 e 1885, a chamada Conferência de Berlim. Ela teve, entre as suas principais determinações, garantir a liberdade de navegação do rio Congo, a liberdade de navegação do rio Níger e estabelecer critérios para futuras anexações. Se a gente reparar, o rio Congo e Níger são rios importantes que dão acesso a regiões do interior da África. Então era importante para as nações europeias garantir que nenhuma potência que fosse tomar posse de um território ao longo do rio Congo e Níger fosse bloquear a passagem das demais nações até o interior do continente. E por outro lado, no momento em que a expansão para o continente africano estava aumentando, era importante estabelecer critérios que legitimassem, que fizessem com que todas as nações reconhecessem as possessões que fossem feitas dali para frente no território africano. Bom, e uma vez estabelecidos esses critérios para posse de territórios no continente africano, a gente teve então a partilha da África. Se a gente comparar esses dois mapas, a gente pode ver que na década de 1870, um pouco antes da Conferência de Berlim, a gente tinha a presença europeia localizada em algumas regiões costeiras e já em 1914, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, praticamente todo o continente africano já estava dividido entre as potências europeias. E sobre o modo como essa divisão foi feita, é importante a gente lembrar que as fronteiras traçadas pelos europeus não levaram em consideração as divisões étnicas das sociedades africanas. Isso foi motivo de muitos conflitos internos nos estados coloniais, inclusive em estados independentes africanos depois da descolonização. Analisando um caso de presença europeia na África, a gente pode pegar o exemplo do Congo. O Congo foi uma colônia particular do rei Leopoldo II da Bélgica até 1908. Os principais produtos comercializados eram marfim, borracha e óleo. E para extrair esses produtos, o rei Leopoldo fazia uso da exploração do trabalho forçado. Só que o modo tão brutal como ele utilizava essa mão de obra, com mutilações inclusive de braços ou pés de quem não conseguisse atingir as cotas estabelecidas, acabou levando o Leopoldo a sofrer severas críticas de diversos países europeus. E por conta disso, em 1908, o Congo deixou de ser uma colônia particular do rei Leopoldo e passou a ser uma colônia da Bélgica. Durante o tempo em que os belgas, ou então Leopoldo, estiveram presentes no Congo, a gente teve diversas formas de resistência. E aqui eu destaquei para vocês a de Simão Quimbango. Ele foi um líder africano que propôs aos seus seguidores não pagar impostos, por exemplo, e não seguir as regras estabelecidas pelo colonizador. Não só esse caso no Congo, mas durante toda a presença imperialista na África, a gente teve diversas formas de resistência dos africanos à imposição da dominação europeia. Para finalizar essa primeira parte de análise sobre o imperialismo no continente africano, a gente separou aqui o Tintin no Congo, que é um exemplo interessante de como a mentalidade imperialista funcionava. Tintin no Congo foi uma história em quadrinho que teve a sua primeira publicação em 1931, quando o Congo ainda era uma colônia da Bélgica. Se a gente reparar aqui no quadrinho da primeira publicação, a gente vai ver que o Tintin, que é um belga, um europeu, está dando uma aula para alunos congoleses. E no quadrinho a gente pode ler que ele fala meus caros amigos, hoje eu vou falar a vocês sobre a sua pátria, a Bélgica. Esse tipo de ideia estava ligada a divulgação do ideal civilizatório do imperialismo, ou seja, o Tintin levando conhecimento aos africanos, e também afirmava a propriedade belga sobre o Congo, quer dizer, a pátria desses congoleses seria a Bélgica. Em 1946, o autor do quadrinho, que é Hergê, redesenhou parte da história e acabou admitindo que a primeira publicação continha um caráter preconceituoso a respeito do Congo. E sobre o reconhecimento do caráter preconceituoso da sua obra, a gente separou aqui um trecho de uma fala do Hergê na qual ele diz Esse trecho é interessante porque ele retoma lá o início da nossa aula e as motivações civilizatórias, como elas foram importantes para o empreendimento imperialista. Oi pessoal, meu nome é Lívia, sou mediadora de história do Polo de Bangu, e agora a gente vai dar continuidade ao que a Lini vinha apresentando, mas buscando entender a relação entre o imperialismo e a Primeira Guerra Mundial. Como a gente viu, o imperialismo tem início no século XIX, que é considerado um período de relativa a paz, quando a gente está analisando a história das potências europeias, porque desde 1815 não havia confronto direto entre essas nações. Então a gente entende como um período de paz, mas que vai desembocar no século seguinte, que é o século XX, em muitas guerras. Então já em 1914 a gente tem o início da Primeira Guerra Mundial. Isso é algo que se busca entender, que muitas vezes parece uma contradição, mas que na verdade não é. E é isso que esse trecho que eu trouxe para vocês, de um importante historiador inglês, que é o Eric Hobsbawm, vai buscar compreender. Então ele vai afirmar que a era da paz, da civilização burguesa confiante e cada vez mais próspera e dos impérios ocidentais, que é o século XIX, carregava inelutavelmente dentro de si o embrião da guerra, da revolução e da crise que marcou o seu fim no século XX. Então é isso que a gente vai buscar entender agora, começando pela análise dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Então dois deles, a Aline já explicou para a gente, a gente não precisa aprofundar, que é o desenvolvimento do capitalismo numa nova fase de expansão da industrialização, que vai levar diversas nações europeias ao confronto. E a ideia de nação e nacionalismo, onde a ideia de uma nação forte, a ideia de pertencer ao orgulho de uma nação forte, é uma nação expansionista e dominadora. Isso também vai elevar e vai basear muito nos confrontos entre as nações europeias. O próprio imperialismo, não o imperialismo em si, mas os confrontos que o imperialismo desencadeia, também explica a Primeira Guerra Mundial e vai explicar como que essa aparente paz do século XIX, na verdade, é um grande barril de pólvora que vai sendo alimentado. Então eu vou explicar aqui rapidamente, pontuar para vocês, algum dos confrontos que vai colocar essas nações em lados opostos e que na Primeira Guerra Mundial elas vão lutar em lados opostos. Então o próprio desenvolvimento industrial vai colocar várias nações em conflito, mas em especial a Alemanha e a Inglaterra em lados opostos, uma vez que a Inglaterra era a maior potência industrial desde a Revolução Industrial, que a gente já estudou lá no final do século XVIII. E a Alemanha, quando faz o seu processo de unificação, ela desponta como uma potência industrializada e vai entrar em confronto com os interesses da Inglaterra. A Guerra Franco-Prussiana, em 1871, é a guerra entre a Alemanha e a França, que marca justamente o processo de unificação da Alemanha, mas nesse momento ela atira um território importante da França, que é a Alsace-Lorena. Isso é importante vocês lembrarem porque é um território muito rico em ferro e carvão, que são matérias importantes do processo de industrialização e que depois, no final da Primeira Guerra, a França vai exigir de volta. A questão marroquina e do Egito também vai colocar em lados opostos nações que depois vão guerrear na Primeira Guerra Mundial. Então de um lado a gente tem a Alemanha e do outro lado a França e a Inglaterra. A princípio, inclusive, a França e a Inglaterra disputavam a região do Egito, mas a França vai fazer uma jogada, vai abrir mão do Egito para a Inglaterra e a Inglaterra vai apoiar a França contra a Alemanha na questão do Marrocos. A Guerra Russo-Japonesa, em 1905, vai colocar a Rússia e o Japão em lados opostos. A disputa pela Tunísia vai colocar a Itália e França em lados opostos. Quando a gente fala de questão oriental, a gente está falando de todas as disputas imperialistas sobre o Oriente, mas principalmente sobre o Oriente Médio. Então vai colocar ali em disputa a Rússia, a Alemanha, a Inglaterra, mas também uma importante nação que é o Japão, que era uma potência imperialista asiática. E a questão dos Balcãs e o Pan-Slavismo a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, que é o acontecimento que leva à Primeira Guerra Mundial em 1914. Antes disso, apresentar aqui para vocês o mapa, para ficar mais claro o que foi a formação dos blocos. É muito importante pensar que esses blocos, a Tríplice Aliança, que se forma em 1882, e a Tríplice Entende, em 1907, são blocos que não se formam em primeiro lugar como militares. Eles são blocos de defesa política, econômica e geostratégica desses países, na disputa pela divisão do mundo, que é o imperialismo, mas que vão agir militarmente em 1914. Então, de um lado, vocês podem ver aqui de rosa, a Tríplice Aliança é formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Isso é princípio, outras nações vão entrar depois. E a Tríplice Entende é formada pela Rússia, França e Reino Unido, a Inglaterra. E a Itália muda de lado em 1915, quando ela entra em confronto com os interesses do Império Austro-Húngaro. Outro ponto importante, antes da gente falar da Primeira Guerra Mundial, é o que a gente chama de paz armada, que é importante para entender aquele trecho que a gente leu do Hobbesbaum, como que o século XIX parece de paz e tranquilidade, mas no fundo era um barril de pólvora. Então, aqui a gente traz dados da corrida armamentista, que junta todos os gastos das principais potências europeias militares, que em 1808 tinham um gasto de 132 milhões de libras esterlinas, mas em 1914 vão soltar para quase 400 milhões de libras esterlinas. E a gente também quer apresentar para vocês essa relação que acontece entre os estados e a indústria da morte, que é a indústria bélica, que vai ser profundamente alimentada pelos estados e também marca uma relação entre os estados e as burguesias nacionais. Então, a gente traz aqui como exemplo a porcentagem dos contratos da indústria bélica com o governo inglês. Em 1880, o governo inglês era responsável por um terço dos contratos da produção de armamento e em 1900 isso foi passado de 60%, em 1914 inclusive isso é quase 100% da produção armamentista consumida pelo próprio Estado inglês. E aí, nesse contexto, a gente tem o estopim da guerra que vai envolver disputas na região que a gente chama de Balcã, que é a questão balcânica, que é a região da Europa Central. Então, tem dois grandes impérios importantes que vocês conseguem identificar aqui no mapa, que é o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, que eram impérios que a gente chama de multiétnicos, ou seja, formado por diversas etnias diferentes. É como se fosse uma pequena coxa de retários. E os eslavos, que é um povo secular da região central da Europa, tinham o interesse de fazer a independência desses territórios ocupados pela etnia eslava e formar um único país que seria a Grande Sérvia literada pela Sérvia, que já era independente nessa época. Então, os impérios não vão conceder as independências e isso vai levar a disputas, a conflitos armados na região dos Balcãs. Outra questão importante da região dos Balcãs é o interesse do Império Russo, que não tinha uma relação amigável com o Império Austro-Húngaro e por isso vocês podem ver essa seta mostra como o Império Russo tinha dificuldade de acessar o Mar Mediterrâneo e comercializar com a África e a Ásia através do Mar Mediterrâneo. Então, o que a Rússia, que nessa época é o Império Pizarista, vai buscar fazer? Apoiar a criação da Grande Sérvia e os movimentos separatistas para que a Sérvia visse o Império Russo como um amigo e aí ela tivesse uma maior facilidade de cruzar a Europa Central e acessar o Mar Mediterrâneo. O que vai acontecer de imediato, que leva à Primeira Guerra, é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Isso vai acontecer em junho de 1914 e ele vai ser assassinado, na verdade, por um jovem separatista bósnio, que era uma das regiões de concentração da etnia eslava, que pretendia fazer independência e integrar a Grande Sérvia, mas o Império Austro-Húngaro não concedia essa independência. O que vai acontecer é que com esse assassinato, o Império Austro-Húngaro vai acusar a Sérvia pelo atentado, ela diz que não é responsável pelo atentado, de fato não era, mas o Império Austro-Húngaro não vai aceitar a justificativa. E aí os blocos, que antes eram blocos de interesse político, econômico e geostratégico, vão agir militarmente. A Rússia sai em defesa da Sérvia, a Alemanha sai em defesa do Império Austro-Húngaro, então vai funcionar o lema maior de que o inimigo do meu amigo é também meu inimigo. E esse é o início da Primeira Guerra Mundial. A França e a Inglaterra vão também se posicionar ao lado da Sérvia e da Rússia, e esse é o início da Primeira Guerra Mundial. Sobre a Primeira Guerra Mundial a gente vai apresentar num próximo vídeo, então a nossa aula hoje fica por aqui. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui no comentário do vídeo, ou então procurar o mediador do polo de vocês. Então, bons estudos e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.